O atual prefeito e candidato à reeleição em Picos, Padre Valmir, compareceu à sua sessão eleitoral por volta das 9 da manhã, acompanhado do deputado estadual Severo Eulalho. Logo em seguida, o candidato Júnior Nobre também votou, acompanhado da sua esposa Ana Georgina. O terceiro candidato a votar foi o Gil Paraibano do PP, que estava acompanhado do senador Ciro Nogueira, da deputada federal Iracema Portela e também da deputada estadual Belê Medeiros. Os picoenses chegaram cedo para votar e otimistas com a escolha do futuro gestor de Picos. Foi muito rápido para votar, eu acho que é isso aí, é uma maneira de facilitar a nós cidadãos praticarmos a nossa cidadania. Estou satisfeita com a atuação aí, tanto da Polícia Federal, Exército, Justiça Eleitoral, Ministério Público, Polícia Civil, e dos candidatos em si, né, que colaboraram bastante. A eleição foi bastante acirrada entre os principais candidatos a prefeito, Padre Valmir, do PT, e Gil Paraibano, do PP. Na primeira urna apurada, a maioria de votos para o Padre Valmir foi bem expressiva, 265 votos e Gil Paraibano, 71 votos. As primeiras urnas começaram a chegar aqui no cartório eleitoral de Picos por volta das 5h40 da tarde. Por volta das 8h da noite, a cidade já tinha a confirmação do futuro prefeito. O Padre Valmir ganhou com diferença de 602 votos do segundo colocado, Gil Paraibano. O Padre Valmir preferiu acompanhar a apuração em casa com a família e amigos mais próximos. Nós tivemos 15 meses de administração que, eu sempre disse na nossa campanha, nos nossos dias, que cada feito nosso, cada trabalho que nós fazíamos, cada batalha, tinha a mão de Deus. E hoje, essa vitória, ela mais uma vez expressa o milagre de Deus na nossa vida. E hoje, essa vitória, ela mais uma vez expressa o milagre de Deus na nossa vida.